É, ela fez de tudo pra me magoar e no final eu que fui o vacilão Preciso consertar isso antes que seja tarde demais Antes que eu me enlouqueça, meu mundo caiu, querida, me perdoa, te amo Um, dois, três, quatro Seu sorriso, seu olhar me conquistou daquele jeito Meu coração bate forte, quase sai do peito, não consigo entender o porquê de ser assim Eu preciso de você aqui perto de mim Só de pensar em te perder, meu coração já começa a doer Não quero mais viver na solidão, você de grande amiga virou uma paixão Foi tudo natural, nunca imaginei que um dia eu iria ficar com você Perto de mim o tempo todo, quem diria que um dia encontraria meu tesouro Me perdoa amor, eu vacilei Me perdoa amor, não quero te perder Me perdoa amor, fica aqui comigo Me perdoa minha vida tá sem sentido Me perdoa amor, eu vacilei Me perdoa amor, não quero te perder Me perdoa amor, fica aqui comigo Me perdoa amor, minha vida tá sem sentido Só de te ver, o meu dia já melhora Seja por um dia ou só por uma hora A ideia me apavora de não poder te ver Parece até que vou enlouquecer Não suma não, amor por favor Vem aqui, quero sentir seu calor Seu corpo, seu carinho, sua boca O perfume grudado em sua roupa Minha princesa linda, mulher maravilhosa Venha para mim, não seja orgulhosa Esmanhosa e muito carinhosa Romântica e também muito bogosa Fofa amiga, joia rara, pecinhosa Princesa de preto, não preciso usar o rosa Seu jeito de ser, me deixou assim Quem era, você, aqui perto de mim Teimosa fofa, só fala que tá gorda Muito louca, deixa que eu fico com a lusa Nós conversamos, não precisa brigar não Esquece a raiva Ouça o coração, não precisa ser agora Deus sabe o que faz, aliança é só detalhe Vamos nos ver mais Aproveita que ainda temos muito tempo Não deixe isso tudo ir embora com o vento Não sei o que houve Só sei que eu te quero por você Ando até sem chinelo Me aceita do jeito que eu sou Ei, o grande homem Você me transformou Me perdoa, amor Eu vacilei Me perdoa, amor Não quero te perder Me perdoa, amor Fica aqui comigo Me perdoa, minha vida tá sem sentido Me perdoa, amor Eu vacilei Me perdoa, amor Não quero te perder Me perdoa, amor Fica aqui comigo Me perdoa, minha vida tá sem sentido